O trabalho dele sendo reconhecido, mas se a gente olhar oito anos de Neymar, também foi bem difícil. Às vezes trabalhava em game, mas às vezes tinha algo para ele poder fazer, então ver que ele não desistiu, por mais que ele poderia ter todos os motivos para desistir. O meu pai sempre ensinou a gente, pelo pouco, a gente tem muito pouco, mas o pouco que a gente tem, a gente tem que ajudar a pessoa, a gente tem que dividir também. E eu sinto que eu tenho esse trabalho hoje, tanto na luta...